Que bonitinho, né? Que bonitinho. Um teatrinho de costas para o povo, né? Olha, o Vitor, o bom entendedor, infelizmente é a maioria no Brasil, sabe que o Lula é um ladrão. Acabamos de falar de mais um processo dele, que pegaram ali a vaza jato, aquela literatura, depois que o Supremo anistiou o Lula, todos os juízes que queiram beber aí desta mesma fonte, desse mesmo clube de lavagem de reputações, seguirão nessa linha. O nome do jogo é isso, é o prêmio para quem lamber o Lula, anistiar o prontuário do Lula. Mas o povo sabe, o povo, a sociedade brasileira, que não perdeu a vergonha na cara, sabe o que representa o Lula. E não é que ele tenha se envolvido num escândalo de corrupção, não. O Lula montou um sistema de corrupção no Brasil. O Lula vendeu o Estado brasileiro a um cartel de empreiteiras. E mais, tráfico de influência no BNDES, como estava dizendo o Augusto. Onde tinha ali um cheiro de grana, ele entrou. Ele, os filhos, os correligionários, o dinheiro que já pagaram com o advogado, desde o meu salão. Eles estão podres de ricos, né? Podres de ricos. O Fernando Henrique Cardoso, ele só está entrando nessa canoa furada, um personagem tão preocupado com a sua biografia, ele só está entrando aí porque ele está achando que ele não precisa mais interagir com a realidade, com a sociedade, de fato. O Fernando Henrique está achando que ele pode viver confortavelmente nessa bolha. E nessa bolha, o que está acontecendo é um negócio miserável, é uma putrefação, né? É uma putrefação. Uma burguesia, uma imprensa, ali um empresariado, né? Os intelectuais. Olha, vamos viver aqui fingindo que o Lula não roubou nada, fingindo que o Lula não desgraçou o povo? Todos eles sabem, sabem disso. Então, para o Fernando Henrique, chama-se lavagem de reputação. O que o Fernando Henrique está fazendo é ajudar a lavar a reputação do Lula, que é imunda e é impossível de se lavar. É uma postura triste, lamentável, farei sempre por dever de justiça, ressalva que o Fernando Henrique Cardoso fez muito bem ao Brasil na época do Plano Real, corajosamente, de forma sagaz. Não era fácil de fazer, mas ele se despreocupou com isso. A questão do interesse público não, parece que não, do espírito público, parece que não o comove mais. Então, estão fazendo essa novelinha de reabilitação do Lula, que é um ladrão. Não é porque eu não goste do Lula, não. Eu nunca tive nem antipatia. Já defendi até o início do governo Lula. Não tem problema nenhum com isso. Ideologia, nada disso. Mas ele fez muito mal ao país. Ele destruiu as instituições por dentro. Ele montou uma rede subterrânea de influência, que está demonstrada. Não sou eu que estou falando. Então, é terrível, é gravíssimo que aqueles que se acham, querem ser vistos como democratas, estejam aí brindando com o Lula. Tchau. Tchau. Tchau.